Minha esposa fez uma cirurgia no hospital de Brasília. E aconteceu um erro médico. Ela já vai fazendo quatro cirurgias. E está numa situação incapaz lá em casa. Ela não pode vir porque para levantar. Eu tenho que levantar ela da cama. Fez duas aqui no hospital. Duas em Maceió, porque eu não sei quem conseguiu essa cirurgia para ela. Se é através da secretaria daqui. Se é a secretaria de Maceió ou do estado. Através de um erro médico. Eu estou com oito de dezembro para cá. Eu estou sofrendo muito com essa mulher doente. Não tem um médico acompanhando ela em casa. Ela não pode se deslocar para o hospital. Com aquela buraqueira que subiu para o hospital. E eu estou aqui com as provas, se eu estiver mentindo. E o meu sofrimento é triste. Aduensei dos negros. Cheguei lá, fui atendido. Uma médica disse que eu era um drogado. Que droga você usa? Eu disse, doutora. Eu não uso nenhuma droga. A droga que eu uso é que minha esposa fez uma cirurgia aqui. E eu me impressionei com essa situação que eu estou. E você me dizer que eu sou um drogado. Nem fuma eu fumo, quanto mais eu uso a droga. Ah, você está com vergonha de dizer que a sua irmã está aqui. Eu disse, doutora, se eu uso droga, faça o exame. Porque nem vocês fizeram o exame meu de urina e de sangue. Vai notar se eu uso droga ou não. E eu estou nessa situação, desde dezembro, minha esposa incapaz, com 19 anos de idade. Quando ela foi fazer a cirurgia, tinha uma criança de 8 meses de idade. Às vezes eu levava a criança para o meu trabalho, porque eu não tinha alguém para deixar com a criança. O meu chefe me ajudou muito, porque é difícil. Você com três filhos, uma mulher em uma situação dessa. As pessoas que eu procuro para trabalhar na minha casa não querem. O que eu ganho é pouco. Eu já ganho pouco. Pago aluguel. E estou nessa situação. Aí eu chego na secretaria para pegar uma bolsa de colostomia. Escuto piada. Desaforo. Será que eu ia pegar uma bolsa de colostomia sem precisão? Uma coisa daquela... Ninguém aqui quer usar uma bolsa de colostomia. Ninguém aqui. Eu garanto que ninguém quer usar. E eu ia pegar para aqui para desviar, para vender uma bolsa de colostomia. Ah, fulano não está aqui. Só quem era que entrega. Se eu não posso entregar, não. Se está lá na secretaria, foi nós que pagamos nossos impostos. Está lá com dinheiro. Não é o dinheiro do bolso do prefeito que ele trabalhou. Não é do vereador. Não é da secretária. É dos nossos impostos que nós pagamos. Se eu for comprar qualquer coisa, eu estou pagando meus impostos. E por que eu escuto essas piadas? Não é assim, não. Ninguém dá um dia de serviço para dar nada para ninguém. Isso é o nosso impostos que nós pagamos. Aí minha esposa foi fazer uma cirurgia de vesícula. Está incapaz há nove ou dez meses, eu não sei mais. Não fui explicar de tanto sofrimento que eu já passei. Não sei nem explicar mais. É difícil. Isso que eu estou passando, eu não desejo para ninguém. Nem para inimigo que, graças a Deus, eu não tenho. Estar lá numa situação triste e não sei o que fazer. Tem uma quinta cirurgia para fazer, ela é para fazer ontem. Mas não sei a quem atribui, porque essa cirurgia não saiu daqui. Não sei se saiu da secretaria de Maceió, não sei se foi da secretaria do Estado. Eu sei que tem um filho de Deus que está ajudando. Aos poucos, mas ele está me ajudando. Que esse filho de Deus, Deus abençoe ele. Que ele viu a minha situação, a situação da minha esposa, e conseguiu essas duas cirurgias para ela, que ela está com dreno desde o ano de dezembro, com a bolsa de colostomia. E está com... Desde o dezembro que eu não durmo uma noite direto, e trabalhando, e adorando ao mesmo tempo. Eu não tenho força, não. Quem está me dando força é Jesus Cristo, e mais ninguém nessa hora. E eu quero que minha esposa se cure, para deixar de tanto sofrimento. Tanto ela, eu não posso ajudar. Eu quero ajudar, mas não tenho mais. Só tem um Deus por mim. E... Fico a... Eu não tenho nem palavra para dizer mais. Se alguém achar que é mentira, vá na minha casa, eu dou o endereço para ver a situação da minha esposa. 19 anos de idade ela tem. Numa situação dessa. Por quê? Um erro médico, eu não sei se esse médico estava preparado para fazer essa cirurgia. Não sei. Para deixar uma mulher incapaz, uma mãe de família, uma dona de casa. Numa situação dessa. Bom, eu não tenho mais nada a dizer, porque eu faço a coragem.